E aí pessoal, eu sou Igor Caldozo e eu facilito as aulas de comunicação aqui no curso de Branding da Laje. Por que comunicação como último step? Porque com a quantidade de informação que a gente recebe hoje, é muito fácil uma estratégia de marca incrível se perder. Na hora de ir pra rua, a gente precisa entender o contexto e a vida das pessoas. E é isso que a gente vai discutir aqui na Laje. Vamos nessa?